Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Professor Nelly Alves aqui falando. E nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar de um tema muito importante, porque eu recebo muita dúvida de alunos, que é o que estudar para ser um programador ou desenvolvedor. Vamos lá, pessoal! Olha só! Primeira coisa, eu vou falar dos pré-requisitos em termos de disciplinas, tá? Eu não estou falando aqui de pré-requisitos de soft skills, tipo você ser proativo, você ser estudioso, não. Quais as disciplinas que você tem que saber, disciplina de ensino médio mesmo, para você se tornar um desenvolvedor ou programador? Eu lembro, pessoal, até coloquei essa imagem aqui, eu lembro de uma vez que eu fui convidado para uma banca de mestrado lá em Uberaba e eu fui almoçar com o professor, que era o orientador da banca. Aí ele me contou que ele estava um dia almoçando lá com a família dele e um sobrinho dele disse assim que também queria ser engenheiro. Esse professor era engenheiro. Aí ele falou assim para o sobrinho, nossa, que legal, bacana. Então, você gosta de estudar, né? Você gosta de estudar o quê? Aí o sobrinho falou assim, olha, eu gosto de estudar tudo, menos matemática e física. Aí esse meu colega, engenheiro, falou para o sobrinho, não, aí se você não gosta de estudar matemática e física, é justamente o principal que você teria que gostar de estudar. Se você quiser ser um engenheiro. E aí, pessoal, na parte de programação, desenvolvimento de sistemas, tem também algumas disciplinas que são importantíssimas. Olha só, eu coloquei aqui, por exemplo, português. Português é importantíssimo por quê? Porque como desenvolvedor, você vai ter que ler especificações, você vai ter que eventualmente escrever especificações, escrever documentações, você vai ter que ter uma interpretação de texto bacana para você entender o que o seu cliente está desejando para você elaborar uma solução para ele e assim por diante. Muito bem, outra coisa importante é matemática básica. Matemática básica, você tem que saber, por exemplo, regra de três, proporção, juros, esse tipo de coisa. É muito comum, quando você vai desenvolver um sistema, você ter que fazer algum cálculo financeiro, algum tipo de juro, de parcelamento e assim por diante. Então, a matemática básica é imprescindível. E, em terceiro lugar, eu gostaria de destacar que você tem que saber inglês, pelo menos o básico para leitura. Se você quiser começar na carreira de desenvolvedor, como estagiário, você tem que saber o inglês básico de leitura. Você não pode ser aquela pessoa que, assim, nossa, não gosto de inglês, não quero ver isso aqui. Não, aí não funciona, tá bom? Ao menos o básico para começar. Se você quiser crescer na carreira, aí você já vai ter que praticar mais inglês para atingir níveis mais avançados e, inclusive, fluente se você quiser trabalhar no exterior. Beleza, pessoal. Vamos falar, então, agora da jornada de estudo, que é isso aqui que a galera me pergunta muito. Muita gente, inclusive, não está fazendo faculdade, mas quer trabalhar como desenvolvedor. É possível. Felizmente, a nossa área é muito liberal. Então, ela aceita, sim, o profissional desde que ele saiba resolver os problemas. Então, essas pessoas que têm interesse em trabalhar com programação, que é um mercado super quente, né? A gente sabe disso. O que elas têm que estudar? É uma dúvida muito comum. Olha só, pessoal. Eu coloquei aqui o seguinte. Sempre que você vai trabalhar com uma área especializada, seja computação, seja engenharia, qualquer outra área, geralmente o seu estudo vai estar dividido em duas etapas. O básico, que são os fundamentos, e depois a parte comercial ou profissional, como você quiser chamar. Pode olhar que em curso de engenharia, computação, geralmente vai ser assim. Vai ter ali um ano e meio, dois, que são disciplinas básicas. Por exemplo, engenharia. Você vai aprender lá muita matemática, muita física, materiais, e assim por diante. Aí, depois da parte básica, vem a parte profissional, que você vai aprender outras disciplinas mais aplicáveis mesmo às empresas. E na computação é a mesma coisa. Então, eu vou falar aqui para você um panorama geral do que eu acho importante estudar para você se tornar um profissional de desenvolvimento. Vale ressaltar, pessoal, que a gente tem três tipos básicos de curso superior, que é o bacharelado, tecnologia e licenciatura. Licenciatura é mais voltado para a formação de professores. Claro que você pode trabalhar também na indústria, mas o curso vai dedicar mais ou menos um terço da carga horária para disciplinas de pedagogia. Mas vamos lá. Dentre os outros dois, que é o bacharelado e o tecnologia, geralmente você tem a grosso modo isso aqui, pessoal. Bacharelado, você vai ter uma maioria voltada para os fundamentos. Você vai ter mais disciplinas de matemática, de lógica, de álgebra da computação e assim por diante. Eu coloquei aqui um número, a grosso modo, 60%, 40%. Claro que isso aqui, pessoal, é muito polêmico, varia de curso para curso. É só para você ter uma ideia. Aí, dentro dos cursos de tecnologia, também, eu coloquei aqui um número só para ilustrar, você teria aí, vamos dizer, 40% de fundamento e 60% da parte comercial. Por quê? Porque o curso de tecnologia é um curso mais voltado para inserção rápida no mercado. Ele é um curso que não vai ter a mesma carga horária, a mesma porcentagem de carga horária na parte dos fundamentos, mas ele vai te dar um enfoque mais prático, mais aplicado. Dependendo do objetivo, pode ser uma coisa mais interessante. Então, não tem um melhor que o outro, não existe isso, viu, pessoal? Depende do objetivo e da disponibilidade de cada um. Mas vamos lá. Olha só, pessoal, eu coloquei aqui como disciplinas, então, que você tem que estudar na parte básica dos fundamentos. Veja bem, eu coloquei aqui em primeiro lugar. Você tem que ter um básico de fundamentos de informática. Você tem que saber o que é a internet, o que é uma rede, o que é um IP, DNS, o que é um sistema operacional, o que é memória e assim por diante. Então, essa parte de informática básica, ela é importante para você entrar nesse mundo do desenvolvimento. Aí, vamos lá. Dentro agora da programação, a primeira disciplina que se estuda nessa área chama-se lógica de programação. É aqui que você vai aprender o BAB, o ABC da programação. Você vai aprender o que é uma variável, o que são os três comandinhos básicos que é entrada, processamento e saída. Você vai aprender as estruturas de controle, que são as condicionais, repetitivas. Tem também aqui já o ensino dos arranjos, que são os vetores, matrizes. Então, essa parte básica da programação, que é importantíssima, você aprende nessa disciplina lógica de programação. Alguns cursos de faculdade usam outros nomes, gente, programação 1, introdução à programação, mas a base é essa. Legal. Aí, depois disso aqui, vem algumas disciplinas que aí, dependendo do enfoque do curso, vai ter ou não, ou vai ter em mais ou menor proporção. Eu coloquei aqui um nome genérico, eu chamei assim de Algoritmos 2. O que eu quero dizer com esse Algoritmos 2? É porque assim, pessoal, dentro da programação, quando você faz lá o seu programa, uma sequência de passos para resolver um problema, isso é um algoritmo de modo geral. Só que na lógica de programação, você vai aprender algoritmos mais básicos. Aí, além da lógica de programação, tem um universo de técnicas de algoritmos. Você tem, por exemplo, programação dinâmica, você tem recursividade, você tem outros tópicos que você pode aprender também. Geralmente, em cursos de ciência da computação, ou cursos mais de bacharelado mesmo, trabalha mais isso daqui do que nos cursos de tecnologia. Por quê? Porque o curso de tecnologia, ele é um curso de formação mais rápida, com uma base um pouco menor nos fundamentos, conforme eu falei. Mas são tópicos muito importantes também. Outra disciplina que eu coloquei aqui é a estrutura de dados. Nessa disciplina, você vai aprender várias estruturas para você armazenar os dados. Você vai aprender, então, a mexer com listas, com filas, pilhas, conjunto, mapa, árvore, grafos, e assim por diante. Muitos desses tópicos, pessoal, eles são difíceis, tá? Não confunda a palavra básico com fácil. Básico, você está trabalhando os fundamentos da área. Mas dentro desses fundamentos, você tem tópicos fáceis e difíceis. Por exemplo, dentro da estrutura de dados, que você vai trabalhar lá, por exemplo, com árvores, grafos, que são estruturas mais avançadas, são tópicos difíceis de programação. Mas são muito legais. Beleza, pessoal. Aí tem a programação orientada a objetos, que é um conjunto de técnicas e princípios para você programar. Esse tópico é muito importante para você formar um programador que vai trabalhar no mercado. Por quê? Porque o desenvolvimento orientado a objetos, ele é a base para você construir sistemas modernos hoje em dia. Legal, pessoal. Tem também aqui o tópico de programação funcional, que é muito importante, tá? Você tem aí, por exemplo, JavaScript, que é uma linguagem que tem esse paradigma dentro dela. Você tem também... Toda linguagem moderna, hoje em dia, ela é multiparadigma. Então, você pega Java, C Sharp, Python e assim por diante. Essas linguagens, elas incorporam muitas coisas do paradigma funcional. Então, também eu coloquei aqui como uma disciplina que você tem que estudar para você se formar de forma completa como um programador. Muito bem, pessoal. Continuando aqui, eu coloquei também disciplinas já de análise de sistemas, por exemplo, requisitos. É muito importante você trabalhar com requisitos, por quê? Quando você estiver trabalhando em uma equipe, essa equipe vai receber requisitos, pode ser na forma de história de usuário, quando for uma metodologia mais ágil, pode ser caso de uso. E aí, você vai ter que interpretar esses requisitos e transformar isso em funcionalidade. Então, aprender como que funciona isso aqui é muito importante. Tem também banco de dados, né, gente? Inquestionável, disciplina importantíssima. E para finalizar essa parte do básico aqui, eu coloquei também análise e projeto de sistemas, que consiste em um conjunto de processos para você tanto descrever o problema, que é a análise, quanto para você projetar a solução, que é a parte do projeto ou design de sistemas. Isso aqui, pessoal, é muito legal. é importante, tá? Muita gente que não faz uma graduação, não faz uma faculdade, pode ser que tenha lacunas de conhecimento, né? Isso é comum. E essa disciplina aqui é uma das que mais isso acontece. Eu considero, na minha experiência, que é mais difícil você encontrar materiais na internet, cursos que abordam bem esses tópicos aqui. Legal, pessoal, para terminar aqui a parte do básico, então, são testes automatizados. essa disciplina aqui ela é muito importante, né? Porque hoje em dia você tem aí a parte de testes de qualidade, então você tem que fazer o seu software de modo que ele já seja testável e grande parte disso de forma automatizada. Ok, pessoal, aí vamos lá, vamos para a parte comercial agora. depois que você tiver uma base legal ali dos fundamentos ou não necessariamente depois, pode ser um pouco junto também, entra aqui a parte comercial de criação mesmo de aplicativos. Aí, olha só, eu coloquei aqui alguns grupos. Primeiro grupo, eu coloquei aqui que você pode agora, então, se especializar na parte de aplicativos desktop, você pode trabalhar também com a parte web MVC. O que eu estou chamando aqui de web MVC, pessoal? São aqueles aplicativos que você constrói em uma certa linguagem, por exemplo, linguagem Java, linguagem C Sharp, e você usa essa mesma plataforma da linguagem para criar as telas web também, tá? Então, você vai usar aqui eventualmente um template engine, um sistema de templates para gerar as telas usando a sua própria linguagem de back-end também. essa abordagem é uma abordagem alternativa em relação à construção de back-end com web services e front-end com JavaScript, que eu já vou falar disso aqui. Muito bem, pessoal, então tem aqui também back-end web services, então você faz lá uma API, a gente usa muito isso em web, API de web services, API REST, API com SOAP. Você pode também trabalhar com essa parte do back-end que só vai produzir os dados para você e a construção das telas vai ficar de responsabilidade de um front-end feito com JavaScript, que eu já vou falar dele aqui também. Beleza? E também você tem aí uma outra área específica que é a área de games, que você pode ir para essa área também dependendo da tecnologia que você quiser. Ok, pessoal, o segundo grupo aqui, eu coloquei mais assim a parte de front-end, mais a parte de aplicativo, de telas, não que o primeiro grupo não entre, porque aqui na parte do desktop e do web MVC você faz telas também. Eu só criei esse outro grupo aqui porque ele é mais específico dessa área. Olha só, primeira área aqui é web design, então você pode ir mais para a área de criar telas web, aí você vai usar muito HTML e CSS para construir e estilizar essas telas. Tem também a parte de UI e UX, que é a experiência de usuário, essa parte aí de comunicar bem a sua aplicação, deixar ela com uma usabilidade agradável, alinhar a usabilidade com os objetivos de negócio, tudo isso é envolvido aqui nessa área de UI e UX. Legal, aí tem também aqui o front-end web, no caso, usando o JavaScript. Aí aqui que vai entrar, pessoal, aquilo que eu falei antes. Você pode se especializar na parte da criação do front-end web, que é aquela aplicação que roda no seu navegador. Essas aplicações, elas são programadas na linguagem JavaScript. E aqui, pessoal, fica claro já o conceito de front-end e back-end. Front-end roda no seu navegador. O back-end roda lá no servidor onde a aplicação está hospedada e aí aquele servidor é que vai comunicar com o banco de dados e assim por diante, trazendo para você a resposta desse processamento. Então, a sua aplicação front-end, feita em JavaScript, que roda no navegador, conversa com o back-end que está lá no servidor. Aqui, pessoal, vale ressaltar que dentro do JavaScript, você pode usar algum framework JavaScript para criar essas aplicações. os mais comuns hoje em dia são o Angular, Vue.js e o React. Esses três. Ok, para finalizar essa parte do front-end, vamos falar agora do mobile. Então, você pode criar aplicações móveis. Eu coloquei aqui Android, Apple e também aplicações híbridas. Você pode usar uma ferramenta que gera aplicações para as duas plataformas, Android e Apple, usando um único código. As tecnologias mais utilizadas hoje em dia são o Flutter, o React Native e também algumas outras que correm junto como o Ionic que eu considero importante também. Legal, pessoal. E aí, para finalizar aqui, nós temos também a parte de microserviços e DevOps que são assuntos muito importantes hoje em dia. Microserviços é uma área que permite você arquitetar a sua aplicação em várias partes, cada uma especializada em alguma coisa e aí você vai ter que montar todo um sistema de comunicação e mensageria entre elas. A parte de DevOps também é uma área super importante que vai te permitir fazer a sua aplicação ser implantada de forma automatizada, você vai gerir as mudanças da sua aplicação, entrega contínua dentre outras áreas. Valendo lembrar que DevOps é mais ou menos que uma sigla de desenvolvimento e operações. Ok, pessoal, para finalizar, eu sei que muita gente ao ver todo esse conteúdo aqui de conhecimento para aprender deve estar assustado ou então ansioso, nossa, é muita coisa para aprender, como é que eu vou fazer, eu preciso trabalhar. Aí, pessoal, eu falo uma coisa para vocês, assim como toda área é especializada, existe um processo de formação, conforme eu mostrei para vocês. Isso aqui, pessoal, é uma jornada, não é um assunto que você vai começar hoje e em três meses você vai estar capacitado para trabalhar. Não, demora mais tempo, isso é natural. E aí, o recado que eu tenho para vocês, pessoal, é igual aquela fábula da lebre e da tartaruga. A lebre, ela é apressada, ela dá um pique ali, corre, 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 aí ela cansa e desanima. A tartaruga, não, ela começa devagar, mas ela tem disciplina, ela tem constância no que ela faz e aí ela chega ao final e vence da lebre. Então, a mensagem é essa, troque a pressa por disciplina e envolvimento. Toda área é especializada, você precisa também ter envolvimento com ela. não adianta você estudar lá, assistir uma aula de uma hora e fica toda a semana sem ver nada. Não é assim que funciona. Todas as áreas especializadas, direito, medicina, engenharia, computação, você tem que acompanhar essa área. Você tem que acompanhar blogs, canais do YouTube, você tem que ver o que está rolando, o que está rolando de novidade, você tem que se especializar, participar de eventos. Então, esse envolvimento também é muito importante. E aí, pessoal, é uma coisa com o tempo, não precisa ter pressa. Beleza, galera? Então, é isso aí. E você, pessoal, o que você acha? Tem algum conhecimento aqui que eu citei que você acha que não precisa? Tem algum outro conhecimento que eu não citei que você acha importante também na formação do programador? Coloca aqui nos comentários, escreve aqui nos comentários o que você já aprendeu, o que você ainda quer aprender, o que você quer se especializar e o que também que você gostaria que eu produzisse aqui para o canal. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Deixa um curtir se você gostou do vídeo, inscreve no canal e ativa o sininho e segue a gente aí nas redes sociais. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!